Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeos novos todos os dias, às 2 horas da tarde, de segunda a sexta Desculpa a cara de acabado, o cara tá bem de tarde já, eu fui resgatar um amigo aqui que quebrou o carro e tudo mais, já deu tudo certo Não queria ficar mostrando desgraça de ninguém Fui com o Celta e percebi que tem um problema aqui, cara, alguns problemas, mas não de mais nada, cara Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, desce o dedo no like e dá essa força, por favor, tá? O principal problema do carro é que ele não está alimentando Vou fazer uma pergunta, aqui eu posso tirar a máscara, certo? Assim, pra falar com vocês, não tem absolutamente ninguém, já é madrugada, tá ligado? Eu acho que tô longe das outras pessoas, tem um cara só saindo do carro ali agora, mas teoricamente aqui não tem tanto risco Depois me corrijam se eu estiver errado aqui, por favor, eu não quero incentivar ninguém a não utilizar a máscara, pelo amor de Deus Tá bom? Bom, o principal problema desse carro, eu tava voltando agora e agora vim pela Marginal O Marginal tá completamente vazia, dá pra acelerar um pouquinho com as marchas um pouco mais pesadas e ver como o carro tá se comportando Eu ainda não coloquei as luzinhas nos reloginhos ali de dentro, né? Os reloginhos aqui dentro, ó Opa, e aí, meu, beleza? E aí, mano, tudo bem? Da hora, graças a Deus Obrigado, irmão, tamo de um taço Valeu, fica com Deus Legal, né, velho? Olha lá No meio do nada No meio do nada Isoladão, de madruga, a gente encontra os amigos Obrigado Vocês não estão ligados à força que isso dá, velho Então é o seguinte, ó Deixa eu pegar aqui, cara, a minha lanterna profissional Pera aí Não sei se dá pra ver, né? Não dá pra ver, tá horrível Pera aí, calma aí Pera aí, pera aí, pera aí Bom, vamos lá Então aqui, galera Esses dois reloginhos ainda estão sem o LED Eu não tive tempo de instalar o LED Então eu não consigo ver exatamente quanto de pressão tá vindo E quanto de pressão de combustível tá vindo Beleza? A gente tem um problema aqui nesse carro, velho A gente tem um problema, a gente sabe disso A gente tem bicos grandes demais Esses bicos aqui são pra mais de 200 cavalos O ideal pra esse carro Eu deveria ter pego os bicos do Astra, tá ligado? Que é pra 140 cavalos Que é mais ou menos o que esse carro no máximo teria Veio 95 de roda, 112 de motor Não foi mais ou menos isso? Enfim Então assim, é o que eu deveria ter pego o bico Não adianta pra quê? É besteira pegar um bico maior Minha lenta fica mais gorda, tá ligado? Eu não consigo regular tanto a lenta A alta eu não consigo utilizar Eu não tô utilizando nem 60, 65% do bico E eu tenho que ficar tirando tudo da dosadora Que a gente viu lá no vídeo do acerto com o Robinho Pra quem quiser ver esse vídeo lá A explicação bonitinha, direitinho E tudo que ele tava fazendo ali Depois clica aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês Que o Robinho, a CF e qualquer outro túnel Não manja nada e eu manjo, tá ligado? Então eu vou fazer isso aqui hoje na raça Brincadeira Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma volta? Eu vou dar uma volta aqui agora A gente vai ver como tá, tá? E daí eu paro e explico pra vocês O porquê é perigoso desse jeito como está Eu vou fechar o capô Eu já mexi agora Mas não adianta nada Eu mexer e não vou mostrar pra vocês como ele tá Tá? Então deixa eu... Só ativar o botão elétrico aqui Beleza? É... Meu, sério Eu preciso Eu... Eu preciso fazer nesse carro Colocar uma mola Lembra que essas molas aqui Aquela importada Marba, tá ligado? Aquela marca Marba Então Marbarata Eu botei as molas Marba E fiz os amortecedores na Guess, tá ligado? Os amortecedores ficaram bons Ficaram irados Só que esse carro não tem aquela barra antitorção Que junta as duas bandejas, tá ligado? E esse carro não tem carga de mola, velho Eu posso ter um amortecedor preparado Mas eu não tenho carga de mola, tá ligado? Então A suspensão trabalha muito O carro rola muito E cara Esse para-choque Ele simplesmente não aguenta mais De novo, velho De novo Tipo Eu não vou nem ficar triste Não vou ficar bravo Isso aqui eu não tenho mais o que fazer Só que E não adianta A gente Não anda desilando, tá ligado? A nossa turma é outra, tá ligado? A gente gosta de performance A gente gosta Tipo De correr, velocidade De circuito Tudo mais Então Isso aqui tá opaco Então o carro tá baixo, tá ligado? E aqui ele tá preso com enforca gata Então eu preciso De verdade Eu preciso tirar um tempo Eu sei que vocês não aguentam mais Mostrar eu arrumando o Celta E principalmente essa parte de De Para-choque Que é um saco mesmo Eu sei Eu não vou filmar isso Só que eu preciso de um tempo Para vir e resolver isso aqui de uma vez Como que eu vou resolver? Um pneu um pouco maior Eu tô esperando chegar O semi-sleek Da Cylon O A3 O R01 Que ele é 1.9550 15 Esse daqui é 1.9540 Sei lá É um É No caso Tá de Brincade Brincade With me Peraí Peraí A video Ele é 1.954515 Tá vendo? 1.954515 Ele tem um perfil baixo É bonito Eu acho irado Ele é bonito Só que ele é muito baixo Ele é muito baixo Obrigado Então O que eu preciso fazer? Molas Com mais carga A barra de distorção E levantar um pouquinho o pneu Aí vai ficar irado Não vai raspar mais nada Aí eu vou arrumar esse carro De uma vez por todas Beleza? Vamos dar um rolê Fiquem espertos na sonda Na UAS Deixa eu mostrar pra vocês Ali dentro Depois me falem Sobre esse lance Esse lance da Da máscara O que vocês acham Não Lucas Você é o influenciador Você tem que usar a máscara 100% do tempo Mesmo que você esteja Sem ninguém por perto Não Lucas Fica tranquilo Que a gente entende Que não tem ninguém por perto agora Então manda aí Eu me preocupo Com o que vocês pensam Tá? Então vamos lá Prestem atenção Eu vou botar a câmera de um jeito Que ela vai ficar Gravando isso aqui Ela vai gravar a wide Beleza? Só fazer uma Uma Recaptura aqui Do que é esse negócio Esse negócio ele lê A mistura de ar e combustível Beleza? Ou seja A gente mede em lâmbida aqui O ideal em marcha lenta É a gente ter uma lâmbida de Ele tá ali ó Heating Ele tá esquentando Tem uma sonda ali Que ele tá esquentando Ele vai esquentar essa sonda Eletricamente E agora ele tá medindo a wide Olha como é ruim Olha como é ruim Ter um bico grande Eu tô com 66 de lâmbida Agora na lenta Sabe qual que é o ideal? Um Quanto mais pra baixo É esse Esse número Mais tem combustível Não queimado Passando por essa sonda Essa sonda tá instalada Depois da turbina Então ela tá lendo A mistura de ar e combustível Já depois da queima O ideal aqui Pra gente não tá contaminando Nosso óleo E também não tá Queimando Não tá dispersando O etanol aqui no caso Seria 1 Eu tô com uma lenta de 66 Isso contamina meu óleo Isso é péssimo Tá ligado? Eventualmente A injeção original do carro Ela vai corrigir uma hora Pra Pra 1 Mas cara Eu vou mostrar pra vocês Hoje dando esse rolê aqui Primeiro Primeiro Grandíssimo problema O carro está magro Eu tô acelerando Pé embaixo Ele tá vindo 89 e 90 de sonda Carro turbo O ideal É entre 78 e 82 Tá? Pra quem fez o curso da CF Já tá isso Tem isso na cabeça E sabe exatamente os motivos Tá? Principal motivo Temperatura Quanto mais pobre A minha mistura De pé embaixo Mais quente A câmera A câmera de combustão Fica Mais quente fica Derrete pistão Quebra canaleta Desastre Tá ligado? Desastre Derrete Gruda Funde o motor Quanto mais gordo Não tem problema Antigamente os preparadores Deixavam gordinho Porque gordinho não quebra Tá ligado? Gordinho não quebra Só que você custa a potência Quanto mais gordo Menos potência você tem Quanto mais magrinho Você vai secando Mais potência dá Só que mais risco você tem Por causa da temperatura aumentando Beleza? Bom Vamos dar um rolê Eu vou mostrar pra vocês Que esse carro tem outra falha Pelo fato de ele estar Na injeção original E uma determinada rotação Que começa a entrar um pouco De pressão positiva Nessa hora eu tinha que ter Uma câmera filmando Isso daqui Isso aqui E lá Pra vocês verem Começando a entrar aqui A pressão A injeção eletrônica Ela se atrapalha um pouco E deixa pobre pra caramba Você vai ver que a sonda Pula pra 1 e tanto 1 e 10 1 e 15 Que é perigosíssimo Tá ligado? Então isso eu não tenho que fazer Isso eu não tenho que fazer Acertando na dosadora Ali na dosadora Eu vou mostrar pra vocês Que a gente tem Só alguns parâmetros Poucos parâmetros de ajuste Mas vamos lá Bora dar um rolê Prestem atenção Quando tiver com o pé Embaixo na sonda Vocês vão conseguir escutar Tá? Eu vou fechar os vidros Pra gente conseguir trocar ideia Beleza? Bora! Deixa eu ligar aqui Minhas lamparinas Esse meu farol está desregulado Para baixo O farol desregulado Nunca é bom Mas pelo menos Para baixo Você não irrita ninguém Não ofusca ninguém Não bota ninguém Vocês vão notar Que é um carro Extremamente silencioso Bem confortável Não tem tanto Barulho interno De cabine aqui Não tem nenhum tipo De rangido Grilo também não tem Bom Vamos lá? Prestem atenção aí Na wide Segunda Ó Pé Ó Viu? Ó a foto que dá 9,3 de pé embaixo Ó 90 de pé embaixo Nossa Isso aqui é perigoso Isso é perigoso Não vou nem mais acelerar Porque é perigoso Viu? Perigoso Esquece Não vou nem mais acelerar Porque eu vou quebrar o carro Se eu continuar acelerando Então eu vou fazer a volta agora Vou parar lá no posto de novo E cara Vou tirar o meu notebook aqui Do bolso E vamos começar a fazer um mapa Cara Eu vou mostrar para vocês Todo o meu potencial Que eu sempre fui super humilde E nunca contei para vocês Que eu manjo muito De acerto de carro Se liga ó Terceira Para acelerar Olha o buraco que dá o negócio Ó Olha Aí ó Deu Viu? Ele tem uma determinada rotação Que eu não sei qual é Porque não tem um contagios nesse carro Que ele tem um buraco Olha isso aqui ó Pé Olha isso Ele dá uma empobrecida Nível muito hard Nível muito hard Peraí Cadê a lombada? Ah tá aqui Beleza Raspou? Não raspou Ó Tá muito macro Eu preciso parar de fazer isso Falei que ia parar Olha a temperatura De admissão aqui 76 graus Nessa puxadinha De segunda Câmbio Extremamente curto Velho Tu não chega A minha Velocidade é baixíssima Porque esse câmbio é muito curto Imagina Isso daqui Em um track day Depois Depois eu vou pegar Um outro trecho ali Um pouquinho maior E a gente vai dar Uma acelerada Uma marcha um pouquinho mais longa Vocês vão ver O quanto vai subir Essa temperatura de intake Bom galera Vou voltar lá pro posto Já volto Aí galera Se liga agora Agora que o motor esquentou Olha a lenta Como fica Tá vendo? Tá maravilha Aí tá linda Tá magrinha Tá exatamente onde tinha que estar Enquanto o motor Tá sem carga Em marcha lenta Bom Então agora eu vou Colocar aqui Uma máscara na orelha Porque daí eu fico meio Em cima do muro Se eu tô usando Ou não estou usando a máscara Brincadeiras à parte Minha total Solidera Solidera Solidariedade 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 Minha total solidariedade A todas as famílias Que tiveram Qualquer perda Tá? Tive presente Tive próximo a isso Muito triste Tá bom? Então apesar de todo Tom de brincadeira Meu papel aqui Sem dúvida nenhuma Como influenciador É instruir Mas também entreter Tá ligado? Então Se eu puder Deixar a vida de alguém Mais leve Através de algum tipo De brincadeira Alguma coisa engraçada Assim eu farei Mas não aceitem isso Por favor Com uma afronta Tá bom? Bom, vamos lá Deixa eu abrir aqui o motor A ventoinha ligou agora Porque o carro tá desligado Faz todo sentido Bom, deixa eu pegar aqui Meu notebook Pera aí Que eu pergunto Fazer pra vocês Aqui Meu notebook Da Dexter Uma marca nova Vamos ver que é top Se liga Esse notebook aqui Eu furtei do Felipe Tem muito tempo atrás Tá aí, ó Processador Até o número 10 18, desculpa É SSHD E vamos lá Que vocês viram Que eu manjo muito Já de De tecnologia Agora Brincadeiras à parte Vocês já estão cansados Do Celta Eu continuo Melhorando o Celta Troca os bicos Será por bicos menores Do Astra lá Cara, bota uma FT Que se eu botar uma FT Beleza Se eu botar a FT Aqui no carro Acabou Eu posso usar esse bico aqui Que a FT consegue controlar Perfeitamente Tá ligado Bom O que eu vou fazer Aqui a dosadora Galera Essa daqui Eu vou regular A baixa E aqui Eu vou regular A alta Eu espero que seja isso Que eu não esteja errado Aqui É o Delta Teoricamente Eu poderia mexer Aqui também Isso daqui Ele tá vindo A referência Lá da turbina Que vocês viram No vídeo do Robinho Certo A turbina começou A pressurizar Ela empurra Ela empurra o ar Prosserizado Pra cá E ela vai colocar Exatamente Essa mesma proporção Que vem por aqui Na alta Quando começar a empurrar A turbina Que começa a fazer Uma pressão positiva Aqui dentro do coletor E começa a jogar A pressão Contra os bicos O bico tem mais dificuldade De pulsar E empurrar O combustível Essa mesma pressão A turbina Entra aqui Na dosadora E faz com que O bico pulse Com essa mesma pressão Empurrando o bico Mais ainda Tá ligado Putz Explicação ruim Mas tudo bem Espero que vocês tenham entendido Eu poderia mexer aqui Pra essa referência Ser alterada Ou seja Deixar mais ar Entrar aqui E isso aqui Jogar mais pressão Pros bicos Mas eu sou Moleque zica E eu vou mexer Nessa daqui Na alta E a gente vai sair Pra dar uma volta Beleza? Essa chave aqui É a número Não sei Mas eu vou descobrir É a número 6 Vai ver Ó Não, não é a 6 nem a pau É a 8 É a 8, garoto Beleza? Aqui eu Soltei esse parafusinho aqui Soltei esse parafusinho Aqui de baixo Agora Quanto mais eu apertar Mais pressão Vou estar colocando na alta Então eu vou escolher aqui Duas voltas Uma E meia Sei lá Acho que foi Nossa Agora foi Nossa Foi muito Pera aí Pera aí Eu Deixei mais Deu umas 3 voltas E foram 3 voltas Que assim Na sensibilidade do dedo Mudou nada Parece que eu estava girando Uma porca Num parafuso Mudou absolutamente nada Não senti apertando nada Nem soltando nada Então Eu Conhecedor que sou Manjador Cara brabo Fui lá e mexi Naquela outra torneirinha E agora De fato Estraguei todo o trabalho Do Robinho Espero que dê certo Então eu mexi Naquela outra torneirinha Então teoricamente Eu deixei um pouquinho Mais de ar Vir da turbina Para dentro da dosadora Que vai deixar tudo mais gordo Bora lá galera Liguei o carro Carro gordo Tá ligado Legal Tem um caminhão Ali na frente Puta Tem dois caminhões Ali na frente Fazer uma volta Pela Contra Mal Ainda para sair? Não Ainda para sair Aí Bom Vamos lá Primeira Segunda Beleza Um pouquinho Gordo demais Um pouquinho Gordo demais Mas É Tá um pouquinho Gordo demais Velho Um pouquinho Gordo demais Eu vou Eu vou dar mais um Eu vou Eu vou fechar um pouquinho Ali Eu vou fechar um pouquinho Pera aí Eu vou fechar só um pouquinho Velho É Vou fechar só um pouquinho Pera aí Já venha Então Por isso que eu sou fã Da FT Cara Da injeção programável Cara Não tem essa parada Isso aqui é um diafragma Aí dentro Meu Ele vai ressecar Ele vai endurecer Eventualmente Ele vai ficar ruim Tá ligado É Meio gordo ainda Bem gordo ainda Que mel Vamos tentar Vamos lá Vamos Botar uma segunda Aqui Agora ele acompanha É Meio gordo ainda Vou ver se eu tenho espaço Ali pra botar uma marcha Um pouquinho mais pesada E daí a gente E aí a gente vê Estranho Até parece que esses barulhinhos Vem aqui de dentro do carro Mas vem lá de fora Aspo 7.4 7.2 Não Tá muito gordo Não Tá muito gordo Tá ridiculamente gordo Não Tá muito gordo Esquece Tá muito gordo Esquece Esquece Bom Galera Vamos lá Fazer mais um ajustezinho Vou fechar um pouco mais Vou fechar um pouquinho mais Vamos ver Vamos ver Sabe o que é estranho? Que agora eu voltei Pra um ponto que eu acho que tava Já tava Voltei pro ponto que tava Antes de começar a fazer tudo E de novo Eu mexi naquele De novo eu mexi naquele Parafusinho E parece que eu não fiz nada Tá ligado? Tava mexendo numa porca solta Muito da hora Carrinho mil Você faz isso Parece que você tá Alucinando E você não tá Em super velocidades É legal um câmbio O câmbiozinho curto É bacana demais Você se diverte muito Com o carrinho mil Se ficar em sete e nove Eu fechei Se ficar em sete e nove Eu fechei Bom Bora chegar ali Numa reta ali Da gente dar uma Uma de terceira Terceira carrega melhor Estranha Parece que tem Parece que esse carro É cheio de barulho E assim Mais uma coisa galera O fato do carro Estar gordinho Agora O seu sete e nove Sete e oito Sete e nove Que é o É o limite do gordinho Que você tem que deixar Pra mim é legal Porque olha Olha a temperatura Do intake galera Não esqueçam Essa informação aqui Quanto mais quente Isso aqui entrar É bom que eu bote Mais combustível Pra não ter pré-detonação E eu controlar De alguma forma A temperatura Da câmera de combustão Entenderam? Bom Deixa eu passar ali Embaixo da ponta Depois a gente dá Uma aceleradinha Tá gordo ainda Tá gordo ainda Bem gordo Se liga na temperatura De onde que vem Né De onde que vem Né Bom, galera, já estou aqui em casa, vou falar baixo agora que já está tarde, vocês viram, né, então assim, eu vou deixar assim, está em 7,9, quando está lá na alta, sei lá quantos giros deve estar cortando a injeção original, outro perigo da injeção original é que como ela é uma injeção pensando que o carro está aspirado, ela bota bastante ponto, ela avança bastante o ponto de ignição, ou seja, o pistão está lá subindo, ela já vai dar a faísca como se fosse um carro aspirado, que você adianta muito, carro turbo, cara, que não é forjado nem nada, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, teoricamente a gente não deixaria avançar tanto, carros originais, se eu não me engano, avançam até 28 graus de ponto, cara, é muita coisa, tá ligado, é muito arriscado, Tanto é que o carrinho, o carrinho anda o que anda, tá ligado, mas assim, eu se estivesse no EFT, pudesse controlar isso também, eu deixaria com 20, 20 alguma coisa, 22 no máximo, 23 assim, explodindo, tá ligado, colocaria um pouquinho mais, menos de combustível, deixaria com os seus 80, 81 de sonda, e depois que eu botasse um intercooler eu deixava 82, cravado no 82, tá ligado, aí ia ser o perfeito, eu deixaria com 1kg, 82 de sonda e 23 graus de avanço de ponto de ignição, Aí o carro ficaria confiável, gostoso de dirigir e forte, tá ligado, bom, espero que vocês tenham gostado disso aqui, depois me fala aí nos comentários, cara, se vocês acham, pô, Lucas, bota aí, cara, bota a FT, é, conclui o projeto com tudo que dá ou não, Lucas, desencana, já deu de Celta, hein, já viu tudo que a gente queria, parte pro próximo, vê aí o que você vai fazer, beleza? Beleza? Bom, pra galera que quiser ver esse carro aqui, lá no cartó do Internacional da Serra, num racing track, que é um track night, que tem, é um track day, mas é a noite, não é track night, esguelando, depois clica aqui, cara, a temperatura agora chegou em 100 graus Celsius, tá, nessa, nessa, desculpa, corta aí, Então, cara, vocês viram, cara, aqui, olha a importância do intercooler, hoje tá uma noite de, tava 23 graus, agora já deve estar uns 22 graus aqui a noite em São Paulo, Se eu tivesse com intercooler, essa temperatura de admissão não passaria mais nem a pau, o intercooler que eu tenho na Metal Horse lá, não passaria mais nem a pau de 30 graus, mas nunca, E aqui, vocês viram que biliscou 100, ou chegou no 100, eu não consegui ver direito, mas 90 e tanto passou, você imagina na pista, cara, você imagina na pista, no cartódromo, que é uma pista pequena, tá ligado, travada, que você tá o tempo inteiro de pé embaixo ou freando, não tem nem tanta tomada de ar, assim, pro carro ganhar velocidade e resfriar, imagina isso, então, bom, coitado do carro, por isso que carro turbo, você não se diverte tanto quanto um carro aspirado na pista, né, carro turbo, você dá 3, 4 voltas e para, velho, e dá mais uma, duas pra baixar as temperaturas, daí vai e pisa de novo, né, é o preço da potência, velho, eu troco, eu gosto de carro tudo, acho da hora, acho da hora mesmo, bom, pra quem quiser ver esse carro na pista, sofrendo com esse negócio da temperatura, tava um dia muito mais quente, uma noite muito mais quente, depois clica aqui, lembrou-se, obrigado, velho, tamo junto, sempre um prazer estar com vocês, clica aqui embaixo, quem não é inscrito no canal, clica na bolinha, vem dar essa força aí, tamo junto, beijo, fica com Deus, galera, boa sexta-feira pra todos, boa quinta-feira pra todos, beijo.